Aí entrou na competição e ganhou essa medalha. Entendi. A gente digusta. Exatamente, porque eles digustam as tegas. Então, os colos são totalmente negros, ok? Eles não veem nem a cor, nem sabem qual é a marca do piso. Aí fazem essa digustação e no final entregam uma nota. Então, desde 65 a 2016 é a mesma fórmula, tudo. A gente tem alguém chamado Sandy, o Sandy, com o nosso Master Blender. Sim, ok? O Sandy, o trabalho dele é digustar, é manter a fórmula do piso. Então, eu vou aprovando os vários votos de piso, os vários anos. Vai fazendo o Sandy, vocês vão entender o que é mais importante.